A cesta básica do Linhares, o Procon revelou números do mês. A maior parte dos produtos apresentou variação para cima, aquela que não beneficia o consumidor. O Procon de Linhares divulgou a lista com a variação de preços dos produtos da cesta básica referente ao mês de abril. E é possível notar que houve variações significativas, tanto para mais quanto para menos. Um dos alimentos que apresentou maior aumento foi o arroz tipo 2 de 5 quilos, que de R$ 6,60 passou a custar R$ 7,64, uma diferença de 15,7%. A batata também subiu de preço e ficou 25% mais cara. Mas também houve redução no preço de alguns produtos, como os ovos brancos, que de R$ 2,89 passou a custar R$ 2,19. O frango, custando 5,4% a menos. E a carne suína sem osso, que de R$ 6,98 passou a custar R$ 5,98. E também tiveram itens da cesta básica que quase não sofreram nenhuma variação no preço, como o açúcar cristal de 5 quilos e o óleo de soja.